Passa o dia com tuas horas, louco pra te encontrar O relógio marca o tempo, mas não quer me ajudar Aqui nada é diferente, eu não paro de pensar No sorriso encantador, que me fez apaixonar Eu juro que te quero, bem mais que no começo Te procuro e te encontro, sem você já não quero estar Ao entradecer, entradecer, eu quero que me beijem Sem ser desplicente, eu te quero pra valer Ao entradecer, tudo em minha mente De uma forma envolvente, eu te faço compreender Ao entradecer, eu quero estar com você Na ausência de você, eu não sei como agir A saudade me invade, quando te vejo partir Sinto a falta do seu cheiro, até na hora de dormir O gosto do primeiro beijo, de lembrar-me faz sorrir Eu juro que te quero, bem mais que no começo Te procuro, te procuro e te encontro Sem você, sem você já não quero estar Ao entradecer, entradecer, eu quero que me beijem Sem ser desplicente, eu te quero pra valer Ao entradecer, tudo em minha mente De uma forma envolvente, eu te faço compreender Ao entradecer Ao entradecer Eu quero estar com você Ao entradecer, tudo em minha mente